Obrigado meu Deus O que era impossível Obrigado meu Deus Pela maravilha Obrigado meu Deus Pelo milagre O que era impossível O que era impossível Foi o milagre que Deus fez em mim Foi o milagre que Deus fez em mim Na minha vida eu andava sem Jesus Foi o milagre que Deus fez em mim Na minha vida eu andava sem Jesus Foi o milagre que Deus fez em mim Obrigado meu Deus Pela maravilha Pela maravilha Obrigado meu Deus Pela maravilha O que era impossível O que era impossível O que era impossível O que era impossível Pela maravilha Pela maravilha O que era impossível Pela maravilha O que era impossível Foi o milagre que Deus fez em mim Foi o milagre que Deus fez em mim Na minha vida eu andava sem Jesus Pela maravilha Foi o milagre que Deus fez em mim O que era inimigo Pela maravilha Obrigado, meu Deus, pela maravilha Obrigado, meu Deus, pelo milagre O que era impossível, pra Deus tudo impossível Obrigado, meu Deus, pela maravilha Obrigado, meu Deus, pelo milagre O que era impossível, pra Deus tudo impossível O que era impossível, pra Deus tudo impossível Obrigado, meu Deus, pela maravilha Obrigado, meu Deus, pelo milagre O que era impossível, pra Deus tudo impossível Obrigado, meu Deus, pelo milagre Obrigado, meu Deus, pelo milagre